Go on, ok, 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 I want you to... É, seus rock'n'rollers, tira a meia calça rasgada e o batom vermelho do armário, que hoje é dia de... Crossdressing! Não, 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 isso é sábado à noite. Hoje é dia de... Biografia autorizada! Só que não! Não! Estrelando a canceriana Maravilove, Courtney Love. Courtney Michelle Love, nascida em 9 de julho de 1964, tem um passado muito hippie, meu. Ela nasceu em São Francisco, mega hiponga. Seu pai, Hank Harrison, era empresário do Grateful Dead e produzia LSD caseiro. E sua mãe, Linda Carroll, era uma psicoterapeuta alternativa. Oh, my fucking God! Passou boa parte da infância numa comunidade hippie e experimentou drogas pela primeira vez, involuntariamente, aos 9 anos. LSD da produção caseira de seu pai. Aos 15 foi mandada pro reformatório, onde aumentou seu ódio e aos 16 já riscava seus moves no pole dance. É, tipo stripper. Em 1989, consumida por sua obsessão pela música e pela fama, Love se mudou para Los Angeles, onde conheceu seu BFF, Eric Lanson, e formou o Hole. Buraco. A cada 5 dólares que ela ganhava como stripper, 3 ela dava pra Eric, e foi assim que eles compraram a van que levava essa galerinha ensolarada pra cima e pra baixo. Graças ao striptease, o Hole existe. O buraco existe. Sua vida mudou bastante quando Love ficou em Love por Kurt Cobain, com quem se casou e teve uma filha, Francis Bean Cobain. Muitos ainda acreditam numa bizarra teoria de conspiração, na qual Courtney teria mandado um maluco chamado L. Deuce assassinar Cobain em 1994. O que sabemos é que a morte de Kurt rendeu uma longa disputa entre Love e os outros integrantes do Nirvana. Principalmente Dave Grohl, a quem Love chamou de aproveitador, mentiroso e falsário. E com quem acabou de fazer as pazes? Ou sei lá. Eles deram um abraço ali meio bizarro na indução do Nirvana ao Rock and Roll Hall of Fame. Sim, Courtney é conhecida por muitas coisas e a sanidade mental não é uma delas. Tanto que Francis Bean rompeu relações com a mãe e se emancipou em 2009, indo morar com o Angel Conner, mãe de Kurt. Vamos ver algumas das peripécias de Courtney. Yeah, come on, bring it, show it, motherfucker! Ela já invadiu uma entrevista da Madonna na MTV. Hey, Madonna, come on, look at me, get my shoe. Já mostrou os peitos no David Letterman. Hey, Letterman, hey, David, check my boobs. Alright, miss Love, ok, that's enough. Falou tanta merda no Twitter que foi processada por uma estilista. I don't care. Hashtag fuck you. Abandonou o palco no Brasil depois que o moleque segurou um pôster do Kurt Cobain. Tá, depois ela votou quando todos concordaram em entoar os Foo Fighters são gays. Já brigou com os Muppets. Isso mesmo, porque eles fizeram um cover de Smells Like Teen Spirit. You can't do this song, motherfucker! With the lights out, check my finger, fuck you! Já ofereceu as cinzas de Kurt pro jornalista cheirar? Come on, come on, sniff it! It's my fucking husband! E por aí vai. Mas é por isso que você é a rainha sombria do coraçãozinho dark de tanta gente amazing por aí, Courtney Love. Essa semana, seu álbum mais popular, Live Through This, completou 20 anos. Então, parabéns, Miss Love. Miss World, Miss Love. E essa foi a nossa biografia autorizada. Só que não. NÃO! Não se esqueça de assinar o OK OK para muitas atrapalhadas, cinzas, Muppets e gays. OK? OK. Ah, tá bom então, querida. Você voltou, né? Eu pedi a segurança. Cadê a segurança? Fuck you! Fuck you, motherfucker! Eu pedi a segurança. Tá bom, querida. Também gosto muito de você. Mas pode ir embora agora. Fuck you! OK! I'm going! I'm gone! Até amanhã. Nação OK OK.